A casa cair, sossega o seu dedinho nervoso, sossega o seu dedinho nervoso e guarda esse controle remoto, pelo amor de Deus, porque o Alterosa Alerta está quetipelando! Cadê o Giroflex? É, cadê o Giroflex, Batalhão Rotam? O raio mortal fez a casa cair ali na favela da Luz, as margens do anel rodoviário. É, três, três presos, uma mulher, um homem de 38 anos e um sobrinho dele, o famoso Vida Louquinha, o famoso menor, 16 anos de idade. E muita, muita droga apreendida, ninguém me contou. Eu fui lá conferir. A gente conseguiu obter isso nessa apreensão, dessa grande quantidade de material e na apreensão de um menor e dois maiores. Foi aí, iniciou através de uma denúncia de um morador que não compactuava mais, não aguentava mais o tráfico na região, falou que havia, estava acontecendo o tráfico de drogas. E através dessa informação, a gente montou uma operação, conseguiu monitorar e observar como acontecia a mercância ilícita de drogas na região. E após desencadear a operação, conseguimos abordar dois dos envolvidos que a gente visualizou na função de olheiro, avisando a chegada das diversas viaturas que passavam pelo local. A gente conseguiu fazer abordagem. Um desses olheiros falou conosco o local onde provavelmente de uma casa estavam sendo escondidas drogas. Com o apoio já da Roca, através da cadela que nos auxiliou, ela conseguiu localizar dentro deste imóvel cerca de 15 buchas de maconha e 5 pedras de craque. Também, através de informações onde a maior quantidade das drogas poderiam estar escondidas, numa região de mato, com o emprego do cachorro, que localizou um tonel mais um saco plástico contendo 50 barras de maconha. O tio, tio do menor, já tem mais de 10 passagens, diversas passagens no tráfico, utiliza tornozeleira eletrônica. A mulher maior, ela também já tem passagem em tráfico, ameaça, inclusive esse ano, esfaqueou uma colega de acordo com informações do Redes. O menor não havia nenhuma outra ocorrência. Talvez pela tenridade, o envolvimento dele esteja no início. Fica o meu agradecimento pessoal a todos os militares daquele excelente batalhão. Sem o emprego da Roca, não seria possível conseguirmos trabalharmos e aprendermos grande quantidade de drogas. Se tem alguma coisa para falar sobre sua defesa aí, rapaz? Não dá mal, não dá mal, não dá mal. Hã? Não dá mal, não. Que? Oi? Oi, não, 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 não dá mal. Que? Não dá mal. Quer falar alguma coisa, rapaz? Não, dá de boa. Não estou entendendo nada, irmão. Não dá mal, senhor? Só, dá de boa. Ah, tá. E você, moça? Quer falar alguma coisa sobre sua defesa aí? Eu entrei lá para trocar de roupa e não tem tudo que estava lá, nada era meu. Eu nem sabia que tinha coisa lá. Esse aqui é meu sobrinho. Aí eles pegaram ele lá, chegou lá, confundiu ele lá com atividade, com esse cabelo velho pintado de louro aí, ó. Aí ele trouxe nós para cá, ué. Eu toco a minha roupa toda molhada, aí uma pessoa me falou comigo assim, entra ali, escolhe uma roupa lá, que você vai acabar pegando a perambulia. Eu falava que era retardada. Na hora que eu acabei de vestir a roupa, entrou um tanto de rotina lá, que falou, esse que é o Rocks canto de droga, que não sei o que lá. Vai esperar o Rocks chegar, aí eu te libero. Aí ele chegou a desgraça do cachorro desse, e achou lá e sobrou para mim. Ah, é, riu para não chorar, Thiago. Chegou o cachorro, a culpa agora é do cachorro. A culpa é do cachorro. É, entendeu? Ô, Thiago, tem essa, ia falar um palavrão aqui, a lei de abuso de autoridade, a gente não pode mais mostrar o rosto dos presos direitos. Mas está tudo doidão. Ai, vai machucar a integridade do preso. Está tudo doidão. É, tudo doidão. E essa moça de 22, Thiago, ela tem 22, mas é a droga, né? Parece ter 50 e 9. Que isso, Renato? Detonada, Tati. Que isso, Renato? É um confuso de droga. Parabéns ao Batalhão Rotão, né? Você viu, eu entrei lá para drogar de roupa. Eu vou botar falando do cachorro de novo, dá para botar? O cachorro da rock, ele é bom mesmo, hein, Thiago? Você viu como é que os filhos ficam felizes, né? O cachorrão, quando chega, passa a casa cair, né? Foi uma cadela, chegou... Ô, Renato, agora é muita maconha. Aliás, meu amigo Tony Furtado, eu falei que os maconheiros estão rindo, tudo aguado. Se rir no sofá agora, hein? O Tony não é maconha, falou que não é. Meu amigo Tony é o pai, ele é Vespasiano, falou que não. Mas se rir no sofá agora, ele falou que estava rindo, ele falou que estava rindo. Eu estou rindo, mas não sou não, eu estou rindo. Ô, Tony, cuidado, hein, Tony. Ele já mandou avisar, ô, Thiago, eu estou rindo aqui, mas não sou não, hein? Eu não. Aqui. Esse cara doido, olha a quantidade de maconha, rapaz, como é que entra esse tanque de maconha. Parabéns ao Batalhão Rotão. E esse Sargento Correa, o Thiago falou na entrevista, você acompanhou no meu Insta, o Sargento que pulou no Rio Arruda, no Rio Arruda, na Lagoa da Pampulha, para salvar o cara que estava em surto, afogado. Ah, me lembro. O Sargento Correa. Boa, Correa. A polícia tinha que dar um ato de bravura aí, ele pulou lá na Lagoa da Pampulha, no meio de jacaré, aquela lagoa toda suja, risco de virar mutante, para salvar o cara que ele nem conhecia, que estava em surto, o cara em surto poderia até afogá-lo, né? E o Sargento Correa conseguiu salvar ele, então, bacana demais, ó, parabéns. Valeu, Sargento Correa. Cadê a dona? Ah, a dona moça, né, que parece que tem 90 anos, mas tem 22. Escuta o que ela, olha o estado que a mulher estava, olha o jeitão dele, toda enjambrada dentro da viatura, escuta aí. Pera. Aí chegou a desgraça do cachorro desse, e achou lá e sobrou para mim. Uá. Renato, agora eu prometi para as pessoas que você ia contar o código, porque você falou que era olheiro, era olheiro do tráfico. Conta para as pessoas de casa. Conta para as pessoas de casa o que faz o olheiro e como faz. O que o olheiro faz da biqueira? O olheiro da hierarquia do crime, ele é o menorzinho, né? É o pezinho de chinelo lá. É o pezinho de chinelo, ele é a base da pirâmide. O que é que ele fica? Ele fica na porta da boca, né, na entrada da favela, na entrada do beco, de olho. Se a polícia chegar, ele grita. O que é que ele grita, Renato? Aí varia de quebrada para quebrada, de favela para favela, de comunidade para comunidade. As que você já conheceu. O que é que eles gritam? Na pedreira, por exemplo. Na pedreira, para a do Lopes. Galo doido! Aí todo mundo gritou galo doido, todo mundo vaza. É, agora no, por exemplo, na serra, né? Na serra, no serrão. Na serra. É, molhou, molhou! Molhou, mas nessa chuva, molha mesmo, não tem jeito. Ou então, e o que é que vem? Lá na cabana. Na cabana, como é que é na cabana? Olha a sopa! Isso é correndo. Ih, é o sopão, Renato? É o sopão. Lá na... Aí não fica um, não fica um. Tem uns lugares que eles gritam o nome da farmácia. Ah, é? O que é que é isso? Porque parece as coisas da viatura, né? Mas não é essa popular, não. Não é essa popular, não. Pera aí, vamos largar a essa popular na boca de qualquer um, não. E como tem o galo doido, tem lugar que eles gritam azul, azul! Ah, o que é azul? É. Ih, rapaz, o Renato sabe os códigos. Vamos aí, ó, no YouTube, no seu bairro, na sua região, como é que o povo grita aí. Porque a comunidade toda sabe, né, Tiago? Que vê os caras gritando, sair correndo. Ô, Renato, agora vamos dizer que tristeza, né? Uma moça de 22 anos, uma jovem, tava com a cabeça toda arrebentada, toda enxambrada na viatura. Toda molhada, né? Só ia, tava toda molhada. A polícia ia pegar pneumonia. Ela tá assim ainda, fui trocar de roupa, eu ia pegar pneumonia. Ô, Renato, vamos dizer pra quem tem... É cobrado pro cachorro, né, Tiago? O cachorro fala todos os seus papéis dele. Ah, que grama do cachorro, pegou a grama. O Renato, vamos dizer pra quem tá em casa, principalmente você que é jovem. A gente tá brincando aqui, da biqueira, não entra nessa vida, não. Ah, não, vamos te dar cinco entinhas pra você ficar só olhando, você não vai envolver. Começa assim, né, Renato? Começa assim. É o plantão, os caras têm até o horário de serviço. Daqui a pouco já tá vendendo a droga, daqui a pouco já tá usando. Que vai só subir na escala, né? Até onde é que encontra, você vai falar agora. Então, aí começa na biqueira. Aí da a pouco tá de gerente. Da a pouco, a olheira... Renato, vamos dizer pra juventude, principalmente, o destino de quem entra nessa vida do tráfico. Seja como olheiro, gerente de bolsa ou traficante. Renato, o destino da juventude que tá entrando no mundo do tráfico, Renato. O destino, meus amigos, é um só. Sim, sim, sim. Cadeira, cadeira de corda, eu sou um caixão, entendido.